Alô, alô, bom dia a todas as flores do dia. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falarmos um pouquinho sobre um momento especial nosso que é a hora do banho. Há banhos a correr, há banhos rápidos, há banhos mais sentidos e este para mim é um banho mais sentido. É um banho que ajuda a descontrair, é um banho que ajuda a equilibrar a energia quando estamos muito cansados, quando temos dores de costas, dores de cabeça, quando estamos constipados, com gripe, quando temos dores ciáticas, é muito importante as dores ciáticas, ajuda imenso. Nem que seja só para fazer limpeza mesmo da nossa energia e que se deveria fazer, ou que eu aconselho a fazer, pelo menos uma vez por semana. Mas quando não se está bem, pode-se fazer dois ou três dias seguidos, ou dia sim, dia não. Eu chamo-lhe o meu banho especial de sal e gengibre, que já falámos nas toalhas, vamos voltar a falar hoje. Então temos um banho. Um banho de gengibre e sal é água quente, não muito quente, mais ou menos a temperatura do corpo ou um pouquinho mais. Se for no inverno, nós aguentamos mais. Se for mais no verão, tem que ser água que até pode ser fria, não tem problema se for no verão. Se por acaso, e eu chamo já a tensão de princípio, se por acaso é alguém que tem uma tensão um pouquinho mais alta do que o normal, não tem problema nenhum em fazer este banho. É só a temperatura da água ser tépida, ok? Porque é a temperatura quente que faz a dilatação das veias e que pode eventualmente, se a pessoa já tem tendência, a subir um pouquinho a tensão. Mas é temporariamente. Se a água estiver tépida, já não vai acontecer isso. O sal tem uma função de limpeza e a água e o gengibre tem a função de dinamizar a energia que está dentro do nosso corpo e dar-lhe um movimento novo. Então vamos lá começar. Temos a banheira com água. Eu sempre acho que é um momento muito especial este banho para mim, que eu utilizo há muitos anos e aconselho aos meus familiares, aos meus amigos, enfim, a quem me pergunta alguma coisa sobre banhos. Eu gosto de ter umas velinhas acesas, gosto de ter uma janela, se houver janela, um pouquinho, um pouquinho só aberta, para a energia poder circular, entrar e sair. Ter uma música muito tenuazinha, muito simpática. Para quem tem quintal, eu aconselho ter sempre alecrim. Tem várias funções no jardim, tem várias funções como planta e tem várias funções conosco próprios, nossa interação com ele. Então ter sempre um pouquinho de alecrim perto da banheira, que depois nós podemos também colocar e conversar com ele dentro de água, não tem problema, é um companheiro simpático de banheira, tá? Eu aconselho a ter o resquio perto, que é para se poder tomar, e ter uma toalha. Esta toalha é ao contrário das outras, das toalhas de sal e gengibre, esta é a dobrada exatamente na horizontal. Portanto, vamos dobrá-la assim, enroladinha. Vamos molhá-la na água, que já tem o sal e o gengibre, e vamos colocá-la no nosso pescoço. Agora vamos pôr sal. Eu na minha casa de banho, tenho sempre frasco de sal. Este é um sal marinho. Uma mão, sal. Duas mãos, sal. Assim como se estivéssemos a semear trigo. Depende se a pessoa é maior ou é mais pequena, se está num momento, por exemplo, com uma gripe, ou com uma constipação, ou com doce de corpo, pode pôr mais um pouquinho. Em princípio, três mãos de sal chegam, que equivalem a duas chávenas de sal. E vamos pôr uma mão, assim, bem cheinha, de gengibre. Uma e duas. Agora, vamos ter tudo à nossa mão, que é a toalha, antes de entrar para a banheira. É ou um auxiliar destes para tapar os olhos e pôr na cabeça para não caírem, que é para descontrair e respirar fundo e ter os olhinhos fechados. Ou um lenço, pequenino, ou até um Kleenex. Se não houver mais nada, pode ser um Kleenex. Não tem problema. Eu sempre gosto destes lencinhos, porque o Kleenex depois é papel e desfaz-se todo. Para colocar, molhado, úmido, e colocar umas gotas de Rescue ou um RQ7, que é a mesma coisa, só tem mais duas flores. Isto é assim para tapar os olhos. Ou este ou este. Vamos tomar um pouquinho do Rescue, antes de entrar na banheira, sublingual. Atenção que a pipeta não pode tocar, nem no lábio, não deve, nem na língua. É assim, de longe, de alto, sublingual. E eu tenho também um Spray, que vou colocar atrás das orelhas, vou colocar nas fontes, vou colocar aqui na glândula do Timos, vou colocar aqui, vou colocar aqui atrás, na nuca, vou colocar nos pulsos. Vamos ter também a possibilidade de interagir com o Reino Mineral. Vamos ter um Cristal, que pode ser um Quartes de Cristal, uma Ametista, um Onyx, uma Pedra da Lua, uma Pedra do Sol, várias pedras. Vamos pedir ao Reino Mineral que nos ajude, e qual é que é, portanto, a intensidade da energia que nós precisamos para nos ajudar a limpar e para ajudar a revitalizar as nossas células. E vamos colocar esse Cristal dentro da água. Podemos pôr em pétalas de rosa, que ajuda imenso. Vamos desfolhar assim, e aí também podemos interagir com o Reino Vegetal e pedir às rosas. as rosas têm uma energia ótima, que elas abrem na espiral da galáxia, no mesmo movimento que a galáxia. Então, nós colocamos assim umas pétalas de rosa na nossa água, seja uma senhora, seja uma criança, seja um senhor, os senhores e os homens também precisam de rosas, e as senhoras também, e as crianças também. Quando nós entramos na água, temos que ter o cuidado de perceber que a água vai ter que estarem até às nossas axilas. Portanto, o umbigo e as axilas têm que a água vir exatamente até aqui acima, que é para as axilas também usufruírem desse banho, porque as axilas e as varilhas são pontos de saída da energia do corpo. As varilhas são da cintura para baixo ou do umbigo para baixo e as axilas são do umbigo para cima. Então, convém que as axilas estejam dentro de água e o umbigo. É um momento especial, depois vamos gastar mais um pouquinho de água, mas vai ter que ser e é extremamente útil para isso. E vamos também entrar na água com duas esferinhas na mão, que isto está assim pertinho da banheira e depois a gente está dentro de água, a gente coloca as esferas na mão, que é para ajudar exatamente a descontrair e a interagir connosco, com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Também pode ser demetista, pode ser uma de uma e outra de outro. Temos que aprender a sentir e sentirem para além dos nossos sentidos. Temos que ativar outros sentidos. Então, vamos molhar também esta toalha em água quente e a água que tem o sal e o gengibre. Vamos molhá-la. Vamos espreme-la. Como vemos, ela fica já com o gengibre. Deitamos e ela vai ficar exatamente aqui no nosso pescoço, que está quente, que é para nós podermos encostar bem e para ajudar a descontrair esta parte da musculatura aqui do ombro e fica assim muito bem. E deitamos. Vamos ter as esferinhas na mão, de preferência. Não precisam de ser esferas, podem ser só pecinhas de cristal. E vamos ter uma luz muito tênua também e vamos centrar a nossa energia. e centrá-la no movimento de pedirmos ajuda ao nosso ser interno, que é o nosso arquétipo, é o nosso espírito, é o nosso ser galáctico, que vive dentro de nós. As pessoas sempre me dizem assim, muitas vezes, então, mas que será esse? E eu pergunto, olha, um carro é feito de matéria, tem que ter um condutor, pode ter a chave, pode ter combustível, mas tem que ter um condutor que vai conduzir o carro. Uma casa tem que ter alguém que habite lá e é essa pessoa que habita na casa que vai imprimir uma energia. Uma energia de ordem, de desordem, uma energia equilibrada ou não. Se não tiver ninguém dentro de casa, a casa vai entrar em decomposição, quase, porque não tem energia lá dentro. E o nosso corpo também é uma matéria. É feito da energia de um pai e de uma mãe, neste caso de um óvulo e de um espermatozoide, e é feito das leis da natureza que nos emprestam a energia para formar os nossos órgãos. Portanto, nós precisamos de comunicar com o nosso espírito interno. O nosso espírito é que nos mantém a nossa vida. Não é só matéria. É também o nosso espírito e a nossa alma. A alma do corpo e a alma do espírito. Então, o banho e este banho é muito especial nesse sentido. É conseguirmos centrar a nossa energia, respirando fundo, e conversando com o nosso coração, que é o fio de ligação, o fio condutor, com o nosso espírito, através dos nossos 17 sentidos. Não são só 5. 5 é para receber informação do exterior para o interior. E os outros 12 é para receber informação de cima para baixo e de dentro para fora. Portanto, vamos pedir aos reinos, o reino mineral e o reino vegetal, especialmente, e o reino animal, um momento de interação conosco, com as estrelas, com as constelações, com os planetas, e vamos ajudar a reequilibrar aquilo que nós consideramos que está menos bem. É o cansaço, é o stress, é o desespero, é o descontrolo, é uma gripe, é uma constipação, é uma dor de cabeça, é uma dor ciática, é uma dor de costas, várias coisas, tá? Então, vamos conversar com essas dores, ver de onde é que elas vêm, e informá-las de que elas já não têm mais lugar ali no nosso corpo. Portanto, vamos ter que respirar fundo, e inspirar lentamente e profundamente, e sentir a energia entrar no nosso vórtice vibratório coronário, que é o nosso chakra coronário. Vamos sentir a energia entrar, circular por dentro de nós, pela nossa coluna, e espalhar da coluna para o corpo todo, para os órgãos, para os tecidos, para as glândulas, etc., para os sistemas, e quando expiramos, sentimos a energia a descer, exatamente para a terra. Nós recebemos de cima, e recebemos de baixo, mas temos que inspirar o que vem de cima, e expirar, e virar para baixo. Vamos fazer isso nove vezes seguidas. Dois ciclos de nove, e dá dezoito. E depois dessas dezoito respirações, vocês vão ver que tudo mudou dentro de vocês. Vão ficar mais um pouquinho, podem ficar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, depende da temperatura do corpo, e do vosso meio ambiente, e do vosso tempo, e da vossa disponibilidade. de respirar, de conversar, de visualizar, sei lá, podem imaginar que estão na praia, caminham na praia, podem imaginar que estão na floresta, num jardim, sentados num jardim, olhar a imaginação, e os sonhos, são a nossa realidade interna. Então temos que aprender, a conviver com isso. E dá para nós irmos, para onde nós, supostamente, queremos ir, ou eventualmente, as nossas estruturas internas, nos possam levar. E vamos aproveitar essa água, para viajar. Quando voltarmos, já estamos de outra forma. Então vamos pegar um sabonete, ou um gel, mas de preferência um sabonete neutro, vamos nos levar, e vamos levantar, de preferência não passar água, que é para o gengibre ficar no corpo, não tem problema, e o sal, mas se isso os incomoda, podem passar um chuveiro rápido, e sair, limpar com uma toalha quentinha, de preferência, e cama. Caminha. Portanto, este banho, o ideal, é ser feito à noite, antes de deitar, para depois ir para a cama, e descansar. Até quem tem insónias, quem está com o sistema nervoso, pronto, por qualquer problema, qualquer situação mais estressada, este banho é ótimo. Podem aproveitar, e porem, o alecrim lá dentro, dentro da água, podem conversar com ele, podem esfregar as mãos, podem passar no corpo, que ele é um ótimo amigo, está bom? Portanto, terminamos aqui o nosso banho, quando se sai, depois de tirar a água, esses cristais que estão lá dentro, as esferinhas da mão, e outros cristais que podemos pôr, vou pôr-los no lavatório, e vou lavá-los com água, vou deixá-los em água, até o dia seguinte de manhã. Às vezes ponho ao nascer do sol, em cima de uma toalha branca, se por acaso está a lua cheia, ponho na lua cheia, e ficam limpos, mas só com água é o suficiente, de um dia para o outro, sal, gengibre, água tépida, se está frio, ou se está no inverno, pôr água um pouquinho mais quente, se tiver rosas, ou outra coisa, também pode pôr, se tiver óleos, também pode pôr, um óleo de alfazima, um óleo de eucalipto, mas pronto, em princípio o sal e o gengibre é o ideal e o suficiente, tudo o resto já pode vir para complementar, e para os nossos minutos, e o nosso banho ser mais confortável, e mais doce, está bom? Para terminar, quem por acaso não tiver banheira, portanto tem a opção das toalhas, que é ótima, mas tem ainda uma outra opção, que também é muito boa, até mesmo tendo banheira, está? Até mesmo tendo banheira, que é uma bacia, numa bacia, onde se põe água, põe-se o sal e o gengibre, e põe-se os pés, com os tornozelos, dentro d'água, portanto, a bacia tem que ser um pouquinho alta, e a água tem que tapar o osso do tornozel, e deixar ficar também, dez minutos, um quarto de hora, isto, com o sal e o gengibre, no momento em que nós não estamos bem, uma constipação, uma gripe, pronto, assim, a tal dor ciática, portanto, vai funcionar muito bem. Então, hoje ficamos aqui pelo nosso banho de gengibre, espero que esse banho, vos saiba muito bem, e que possam usufruir, desse momento especial, do vosso dia, e da vossa opção, de mudar, alguma coisa que está, dentro de vocês, e que não está bem. Um beijinho, e até uma próxima oportunidade. E aí Legenda Adriana Zanotto